Nossa, eu vou começar a gravar o trem para essa bosta Vamos ver se vai dar certo Não, gente, eu só chego aqui e o trem começa a tocar, eu não entendo Então, eu vou... Eu vou estar deixando o link do aplicativo Que deixa... Você está ganhando esta caixa aqui de som Eu vou estar indo lá nele O aplicativo é esse daqui O aplicativo é esse Aí nós vai ver Eu vou mostrar para vocês como que vocês vão estar ativando E colocando essa caixa de som Eu acho que é uma caixa de som, né? Porque da música Não, o trem não abre, nossa Aí, gente, quando vocês entrarem no apartamento, vocês vão estar ativando essa opção aqui, a segunda opção Ou ativar quando eu chegar lá no apartamento, sei lá, a casa Aí eu vou ver se vai dar certo Numa casa eu já dei, né? Mas quando eu fui em outra, não deu Vamos ver É... Meus apartamentos, né? Vamos ver se eu dou a conta de colocar Aqui, ó Nossa, esse trem deve ter uma bagunça Eu acho que não cabe mais nada Se não caber nada, eu vou excluir Tudo Vou excluir tudo mesmo Deixar nada e colocar a caixa de som Pra ver se vai dar Aí eu vou ver se dá pra colocar mais caixa Se não dá, é só aquela mesmo Ou é só em um apartamento, eu não sei Deixa eu ver aqui Deixa eu ativar a segunda opção Vixe Como eu disse, cheio de coisa Olha, um presente Não Tu-tu-tu-tum Pô, eu não ganhei nada, não? Provenço Tá Vamos ver se eu dou conta de ganhar alguma coisa Tipo, eu queria ganhar esse daqui, ó Vamos ver Vamos ver Eu acho que não vai dar certo Porque uma vez eu tentei Em outra casa minha e não deu Como eu disse Não deu certo Agora vamos ver com aquela Com o outro Com aquele lá que eu já tenho É Ver esse daqui, ó Que eu falo Ai, dá certo, por favor É, eu acho que é só ele mesmo Então E ele toca música, gente É lógico Ai, você vem aqui em Internacional Ai, vem em Brasília Que é Brasil, né? E vocês vão procurar Deixa eu ver aqui Deixa eu ver se tem Porque a última vez que eu procurei Não tinha Acho que é um J.D. Pereira Mas eu não acho Ai, eu coloco o de cima Que é esse daqui, ó E dá a mesma coisa Eu coloco esse daqui, ó Vai Vamos ver se vai dar certo Vixe Deu certo Eu tô deixando o link do aplicativo aí, tá, gente? Nossa, deixa eu tirar isso Então Vou tá deixando O link do aplicativo aí E, gente Eu peguei isso Lá do canal do Leandro Gomes Talvez eu deixe o link Do vídeo aí, tá, gente? Não sei Mas É isso Vou tá deixando o link aí, ó Ah, espera Pra comprovar mesmo Se você já viram Eu vou tá vendo uma nova aqui no live, né? Aqui, ó Tá Você podia arrumar essa cama, filho? Tá Tá O que você tá fazendo aí? Come um pão, salame Mas o Rodolfo é meu Aí vocês vão entrar Vamos ver se vai dar certo Vixe Aqui, ó, gente O que eu tava falando Entrou em outro apartamento Que deu certo Agora Agora vamos entrar Naquele Esse daqui, ó Nossa, gente Uma música boa Eu gostei, pelo menos Não sei se eu tô falando Nossa Se for pra fazer por apaganda Já vai aqui no live Eu faço Não precisa de colocar vídeo Nossa, eu odeio esses vídeos Vai sair Nossa senhora Ó, chegou E estou aqui E estou aqui De certo Como eu ensinei Vocês vão em Internacional Internacional Vem em Brasília Que é Brasil E vem o JD Que é DJ Eu acho É Não JD É DJ Sei lá Eu vou tomar um Não Não Vai sentando Vai sentando Vai sentando Vai sentando Vai sentando Pra mim E pros truta Tipo a Messia Angolano E bola não Tipo a Messia Angolano E bola safirando Tipo a Messia Angolano Não acertam Eu gosto de ficar pegando O diamante Por causa que dá XP Dá 20 XP Eu acho Então gente É isso Deixa o like Se inscreva no canal